MÚSICA Bola na frente para o Pará, chegou inteiro, levantou, o goleiro não pegou não, gol! Abriu pedindo o Leonan, é para ele, Leonan, a condição é legal, vem cruzamento, bola para o Rafael Costa! Gol! Pará, calibrou o cruzamento, levantou, olha o toque de cabeça! Gol! Pará bem aberto na esquerda, vai jogar na área, levantou, olha o Enam, brigou, sobrou! Gol! Mais um, Kaique é gigante, Rafa, bateu lá dentro! Gol! Hoje a mesma coisa, autorizado o Rafael Costa, vem com a perna direita! Gol! Lá vem lançamento, bola fechada, desvio! Já está autorizado o Rafael Costa, pé direito na bola, bateu! Gol! Olha o Latson, batendo, jogando para a área, o toque de cabeça, defesa, espetacular! Silêncio aqui em Ribeirão, bola comprida para o Bruno Moraes, escora a Rayan, Rafael Costa, dispara! Artilheiro da temporada, Rafael Costa, bateu! Gol! Bem movimentado, os dois times vindo para cima, cruzamento, a cabeçada para fora! Fiqueado! Lucas, levou até a linha de fundo, fez o cruzamento, o Rafael Costa de cabeça, defendeu o Igor! Põe no chão, Evandro, joga no William Oliveira, boa bola para o Rafael Costa, ele bate para o gol, empate para fora! Vai ficar com a bola, tipo do Botafogo, mais uma vez o Marlon, põe na área para Rafael Costa, ganha do zagueiro, Fernando Henrique! Fiqueado!